E aí pessoal, beleza? Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários o melhor MC de 2023, melhores flows, melhores audios históricos e melhores fatales. Então bora lá assistir o vídeo. Você vai mover montanha, só que eu sou precipício. Você falou que eu sou passarinho, demorou, mas o breque tá rimado, eu te mostro qual que eu sou. Eu sou passarinho, mas você não entendeu, não desenrola. Canta verrado, mas não porque eu não aperto, moral, pra não me prender, engajoula. Eu entendi a parada, eu vou te explicar, só que mais bonito que cantar, é dar valor ao voar. O que você canta, o que você fala, você tá ligado, vou te explicar, pois mesmo sem ave cantando, eu aprendi o voo dentro do ar. Mas, infelizmente cê trava, break tag mandou eu no porto balaclava. Falou de passarinho nesse ninho, eu vou voar porque eu sou passarinho que o MC da falava. Eu sou a sintetização, já as coisas que ele não falou, eu sou a própria escuridão, um beat battle. Eu bati em você, você se fudeu, nome de DRP. Cê só tem no call, eu vou falando que era eu, por isso que nessa parte agora a voz se fudeu. O filme do MC da foi frequente, já que Cê tá big e MC da amarelo na minha frente. E qual o problema? Sabe por que que agora eu tô risada igual a hiena? Sabe por que? Não desmereça. Cê fala do amarelo que tá na sua frente, pois não consegue enxergar o que tem na sua cabeça. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Continua assistindo o vídeo, deixando o like e deixando nos comentários o que está achando o conteúdo, o que está achando do tema e o que eu preciso melhorar, rapaziada. O YouTube mudou as regras, espero que entenda. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Pô, 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 rá, rima olhando no olho, e tem drip, tem sal, tem sack, tem sal, só que cê não tem o molho, por isso mesmo não adianta, parceiro, cê sabe que vem atropelo, cê pode ter a rima na batida, mas cozinhando cê não tem o tempero. Não adianta, não tenho tempero, mas hoje cê troca de ilha, eu não tenho molho, a mente você no mal e hoje eu só tô contando minhas milhas. E se você vai me entender, que eu já vou rimando agora, você paga pau, você é fenomenal, quando eu não tinha nada, nem a zinha improvisada, hoje eu tô contando milharal. Você me herão, sei que essa é a improvisação, quem não tinha nada, você tem muita marra, por isso mesmo na conta eu tô contando milhão, e isso não importa, parceiro, cê entende que você veio com muita marra, eu não tinha nada, só que eu matei a mente, então são barras e barras. É, são barras e barras, e aqui eu acelero e acelero, barras e barras, seus versos são burros e burros, ouvindo meus becos e perros. Perros quebram a sua mente, fala que mais levada, eu acordei, agora já era pra frente. Perros e berros, cê fala, mas é por isso mesmo que é prepotente, berros e berros, é o que cê escuta quando minha voz ecoa na sua mente. Perros e berros, cê escuta, entende que é sem terapia, no fim de tudo são berros e berros, é eco, que sua mente é vazia. Na minha mente ecoa várias vozes, que dizem várias paradas, ao mesmo tempo elas me ajudam a fazer minhas imãs improvisadas, mas no quesito da Maria, hoje ela foi kamikaze, a sua voz ecoa na minha mente, de dor de ter morrido hoje na primeira fase. Na verdade não pode ser o que é terapia, minha voz ela ecoa na minha mente, com várias tristezas e vira poesia. Por isso mesmo o negócio entende, que eu sei ser verdadeiro, tudo aquilo que ecoa na mente, você pode transformar tudo em dinheiro. Mas eu não quero transformar tudo em dinheiro, eu só quero transformar tudo em real, pra crer que é verdadeiro. Cê entendeu? Nessa daqui cê perdeu. Sua casa cai, rainha do Detroit, pra onde você vai? E a cara se falou pra batalha. Desse jeito meu mano, que eu já vou rimando, agora mata esse cuzão. Ele quer falar meu mano, que agora eu não mato na improvisação. Ocorri tanto mano, fazendo uma minha improvisação, por isso hoje em dia a sua parte faria, me chamo de velha geração. Ok, cê sabe quem é miss, eu sei quem sou, você não é no boizinho qual. Porque você é um boizinho lá do centro, o Felipe é periferia, é marginal. Isso é ligado mano, que eu já vou rimando agora comigo, maluco, você se complica. Eu não rimo pra você, acha que isso é legal, eu rimo pros quebrada que identifica. É, eu não rimo pra deixar a coroa rica, me chamou de payboy, olha só que papo escoto. Só que quem eu sabe, eu vou cê se moir, ficou gastando dinheiro do empresário e reconheceu os outros. Isso que é foda, eu não sinto em ninguém, mas você é um demente. Já que eu sou payboy, é só você me encarar, porque até agora você que não bateu aqui de frente. Isso que é foda meu mano, o nervosismo até bate, só que eu bato mais. Só que você tá panguando, eu sou um carro bem leão e hoje você fica pra trás. Ele é até o Felipe, mas pode pra que agora eu sou consequente. Ele é o Felipe, só que ele não faz freestyle, eu quero liberdade, só que pra corra da mente. Essa rima o Cante já mandou, tá ligado que ele é babar ovo, falei de bolso. Me gosta, Samuel e o Cante, eu lhe vi o babar daqui no bolso. Sabe quem é desse jeito meu mano, agora o Felipe já pega, não leva. Não tá ligado que o Felipe pega a costela desse otário, agora ele já quebra. Tá bom, tá bom, você faz isso de novo, mas você repetiu a rima lá do primeiro. Eu ia até guardar o Felipe no bolso, mas vai ficar foda, eu tenho que tirar o dinheiro. Então agora você vai apanhar, você não entendeu, você é uma fraude, vai passar bem mal. Porque eu olhei do arco-íris, eu roubei seu dinheiro, tô igualzinho do ebrechal. Eu sou verdadeiro, quer dinheiro, demoro, não mano, eu te faço um convite. Pra você bater lá no Spotify, só se na sua parte é chamar o Felipe. Entendendo meu amigo, mano, eu nunca com o pico, manda de ver se pico. E também nem ligo pra o que falar desse pico. Não, 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 eu não sou como um pico, é tipo um grande pico, agora eu vou te mastigar. Tá faltando muito feio o João Carrões pra você me alcançar, por isso que você só soube travar. Ele tá falando que eu vou te chamar pro beat. Calma aí, meu mano, senta agora pelo Swift, pra você conseguir rap a porra do seu hit. Foi o Tiago Ventura, a gente, entrando nesse link. Mano, eu já vou fazendo agora, mato na levada. Tá travando na batalha, imagina se você tem, se eu tô minha quebrada. Namorar, manter essa conduta, vai fazer muito diferente, meu mano. Eu sei que você é, mas eu nem vou chamar de... Eu que sou puta, eu sou fusão. Engraçado que você ficou no rote inteiro falando dos outros, porque você que tá um cafetão. Isso que é foda, mas não me incomoda. Mas sabe por que que agora eu tô na rua? Falou de quebrado, lembrei até da minha. Eu ensinei a mim, tem um conceito na sua. Galera, calma, sabe? Louco cê fala da careca, só que tem umas coisas que eu entendi. Toda vez que eu tô rimando, cê sabe que eu tô animando quando eu faço free. Você sabe que esse aqui é o zulusão, e agora eu tô virando sensei. A minha careca brilhando no estilo dopice, ativa o hack do rei. E você sabe que eu sou um negrão demais, você tem tá na sua parada. Toda vez você chega, só que cê nunca tá mandando sua improvisada. Até porque você sabe que eu tô fechando e é óbvio, o meu caixão é dentro da piscina. Você é babi e cabe numa caixa de fósforo. Meu mano, vai vendo como é que eu rimo de novo. Eu cago dentro da casa de fófilo porque é só o Johnny ativar que a batalha pega fogo. Eu tô falando contigo zulusão, vai vendo como é que você é fraco. Falou um monte de bosta, mas pra mim você é fraco. Você vai causar seu próprio assassinato. Quebrou com flor manjado, qual foi da sua neguinha. Acabo contigo tranquilo, cê sabe que eu sou do seu caminho. Que que tá acontecendo? Meu mano, o que que aconteceu? Chamaram os zulusão, mas apareceu o Winit. Só que o Winit cresceu. Ainda bem que o Winit cresceu, só que você não se esquece. Então se no caso eu sou o Winit, daqui a pouco eu te mato e quem é a minha vaga na FMS. Vamos até ligado, que eu tô fechando aqui nesse momento. Além de rimar, além de te assassinar, eu vou estar apresentando e tá gritando. 3, 2, 1, tempo. 3, 2, 2, 1, tempo. Só que o seu tempo acabou. Ainda bem que você falou, você não rima na FMS. Você é só apresentador. Pra isso que você fica lá, puxando o grito pra quem vai rimar. Só que na hora que você vai mandar um freestyle, a pessoa já começa até a desanimar. Ela nunca desanima até porque você tá sabendo que agora eu tô virando um zulusão. E você tenta fazer tudo isso, só que você nunca tá manjando da sua improvisação. E você tenta fazer isso, você tenta até rimar. Só que você é um fudido. Você tenta achar que é melhor que eu. Só que eu mesmo sou meu próprio inimigo. Eu não acho, meu mano, eu sou o defunto. Eu acabo contigo, tipo zumbi. Eu acabo com o seu mundo. Eu não acho que eu sou melhor do que você, meu mano. Arrime a beleza. Eu tenho muito mais título, muito mais disposição. Não acho, eu tenho certeza. É a hora que você tem muito mais título e tem improvisação. Só que a sua página nunca vai ser capaz de poder apagar a história dos ilusões. Você tem mais título e eu sei que a sua saga continua. Daqui a pouco eu não queria ligar o Orochi. Tem muito título, mas onde tá seu trabalho na rua? Eu não quero ver o Orochi na moral. Eu acabo com o Tico mandando freestyle e agora é esse lado instrumental. Meu mano, vai se fuder. Com mim você não vai vencer. Eu vou acabar com você, igual o Matuê. É isso aí. É para as palavras. É para as palavras. Surcando na via lá que tá. Big song lá que tá. É um MC melhor que tu. Por isso que hoje eu mato. Ah, você vai ter que ver que você aqui já se escuteu. Não tá entendendo nada. Sua rima agora pra mim foi periculosa. Muito horrorosa. Pode chamar meu freestyle de galáxia. Mas quando eu rimo você vê que ela é nebulosa. Mas o beat é de trap de recade. Você já tá entendendo que o Black já chega, soltou na voz. Você não entendeu? Por que você se fudeu? Você já tá ligado que agora esse é o Góis. Mano, o beat é do Derek, é recade. Mano, por isso que você não mostrou sua voz. O beat é de trap, é recade. E o moleque calvo não coloca o Góis. Mas olha o tanto de cabelo agora aqui nesse baque. Não tô te entendendo. Ele falou do Derek e ignorou completamente o meu ataque. Jurado, cês tão vendo essa fita aqui, não tão? Por isso que esse cara na minha frente eu não tolero. Eu não rimo só para animais e pessoal. Eu rumo pra matar e assassinar de dois a zero. Eu não sei se você não mora, eu não conheço. Eu não sei se eu me sinto. Eu não sei se eu não falo de viola que calma, não. Mas eu tô aqui no seu fim. Tô nas linhas. Se não entende, vem que nunca que rimou pro solinha. A lá que já conheço do universo. A sua lá que te soa de farinha. Pode ser. Você tá dentro do leite alimentando uma criança. Não dentro do nariz de um dado deputado. Que tá acabando comigo com você e com a infância. Só não vai cair. Você me dá ansa. Por isso que agora vira um capacho. Eu citei os cara que tão dentro do panalto. E o seu pano não deu certo. Por isso que tá baixo. E também que eu sou um jurado. Isso foi contraditório. Por isso que você já vai perder. Se eu pisar eu falando que eu falei desse beat. Só vim comigo mano que eu cheguei a desenvolver. Por isso que agora da frente cê suma. Sabe bem que agora se acostuma. Falou jurado também MC. Você rimando não rima ou porra nenhuma. E nem tem sentido. Pra mim é moleque rustido. Por isso que agora ele achou que ia ganhar. Que ia dar grito pra caralho. Desculpa, você só um iludido. Não dá medo. Você tá tudido. Tá fudido. Por isso que só foi na testa. Mirei, acertei e matei. Você que é o meu avô. Acabei com a tua testa. É? Eu não falei o que ia levantar. Depois você veio falando da democracia. Falou que vai furar o negro de um buraco. No fim das contas quem que tá vivendo hipocrisia. Mas eu já vi pra te bater. Cê não entendeu o que é. Agora você não tá bacana. Eu sou o negro que saiu dentro do buraco. Mostrando o negro drama. O que é o meu avô. O que é o meu avô. Palmas explosivas. Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Qual foi o melhor MC de 2023? Top 15 melhores rounds. Top 15 melhores MCs. Top 15 melhores flows. Qual batalha que você mais gosta, rapaziada? Seu MC favorito. Sua batalha favorita. Deixe tudo nos comentários. Tamo junto. É nóis. Falou.